Olá! Muito bom dia! E aí, tudo maravilha? Tudo beleza? Tudo bem com vocês? A partir de agora, o Jornal André Amorim, Jornal X, notícias até o fim, edição de terça-feira, 24 de novembro, e quarta-feira, 25 de novembro de 2020, vamos para as manchesse. Pedra do Sal tem aglomeração em meio a aumento de casos de chorão na paz no Rio. O grupo que desviava as mercadorias dos correios ia de chão de fábrica às chefias. Servidores vão às redes sociais de Crivella cobrar o pagamento do 13º salário. O Eduardo Paes tem que se preocupar com os processos que responde na justiça, diz Crivella. Eduardo Paes tem apoio do PSD no segundo turno das eleições. Elon Musk supera Bill Gates e se torna a segunda pessoa mais rica do mundo. Receita Federal poderá monitorar as transações do Pix. Confira. Em liberdade, ex-secretário de Educação Pedro Fernandes estagia com venda de imóveis. Lei que restringe prisão de eleitores passa a valer nesta terça-feira. Na coluna Futebol Esporte Companhia, torcedor de Flamengo e Racing, Paulo César, vai comentar partida pela Libertadores. Botafogo inicia a sequência de Pedreiras contra o Atlético Mineiro para se manter na Série A. Após gol olímpico, Luca quer sequência no Fluminense. Me sinto bem. Após deixar o Fluminense, Dodi saia perto de acerto com São Paulo. Após melhorar defensivamente, Vasco tenta emplacar sequência de vitórias com Ricardo Sapinto. Marcos Braz fala sobre passagem de Domenech-Torrento pelo Flamengo. Veio no momento errado. Comebol cobra mais de 600 milhões de reais a Globo por rescisão de contrato da Libertadores. Jornal divulga suposto projeto de Manchester City para ter Messi por 10 anos. Na coluna Gaza, morre o pai de Zezé de Camargo e Luciano. E da Lucélia de Camargo, que é a mulher deles. Sérgio Grossman volta a gravar nos estúdios em dezembro. Marios de apresentadora famosa, vive a vida de casado com outra em Salvador. André Surac faz massagem e mostra a marca do biquinho e fio dental. Funcionária do mês, brinca por na Marquezine na Nova Casa. Karen Kaldani diz que a agressão à mãe foi fatalidade. Rebate e rebate acusações e nega Namuio com a cantora Joana. Lília Cabral é homenageada na Festa Internacional de Teatro de Angra. Programa deixa a Globo e negocia com a CNN Brasil. Bom, mas há quem diga que vai para a TV com todo o programa. Mas vamos saber ao longo do jornal. Na coluna no WhatsApp, será que a cidade de Porto Feliz tratou 100% da população com hidroxicloroquina e não teve nenhuma morte? E ainda, será que a Anvisa liberou Ivermectina e mudou dose para tratar a Covil de 19? E ainda, será que a Argentina está conseguindo? É um vídeo sobre a Covil de 19 que hackeará o seu telefone? No destaque bizarro, moedador de Edimburgo faz registro raríssimo. Esquilo Albino. E a última do JAA, uma piadinha para levantar o seu astral. E o Jornal André Amorim começa agora. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está me assistindo. Hoje, vamos falar sobre um fenômeno que vem se alastrando em proporções avassaladoras. Tudo começa com um simples transmissor. Uma pessoa que passa para o seu grupo familiar, que espalha para a sua comunidade e rapidinho temos um grande número de pessoas contaminadas. Parece até o espalhamento de um vírus. E na verdade, esse fenômeno é uma espécie de vírus. Eu estou falando das fake news em um processo eleitoral. Essa divulgação de boatos e notícias falsas é letal para a democracia. Acaba com a reputação de pessoas idôneas, esconde a verdade sobre candidatos mal intencionados e no final, todo mundo leva tempo para se curar dos efeitos. Então vamos combinar o seguinte? Tudo o que você receber, verifique, confira a fonte, consulte as agências de checagem. Quem espalha fake news prejudica outras pessoas, a si mesmo e pode estar cometendo um crime. Se for fake news, não transmita. Justiça eleitoral, a justiça da democracia. É difícil ficar em casa e não poder trabalhar. Você que é varejista e teve que fechar as portas da sua loja, o Magalu quer ser seu parceiro para você vender pela internet. A plataforma Parceiro Magalu tem toda a estrutura para você vender seu estoque pelo melhor site do Brasil. E você que é autônomo e não tem como trabalhar, pode garantir uma renda extra. Seja um divulgador Parceiro Magalu e venda produtos na internet ganhando uma comissão sem sair de casa. O que faz a diferença agora é uma parceria que te ajuda a continuar. Acesse parceiromagalu.com e saiba mais. Dedicação, perseverança, chame como quiser. Coragem. Temos muita. E competência também. Para lutar por todas nós. Quando mais mulheres tomam decisões, mais escolhas são feitas a partir da nossa visão. Precisamos ser representadas e temos tudo para criar políticas públicas mais justas. E isso é democracia. Mais mulheres na política. A gente pode. O Brasil precisa. Lucas Luco e Pernambucanas. Eu tô num momento muito complicado No amor não ando bem, pior que ele, só meu saldo Depois que ela se foi, fiquei tão desdeixado Eu já não tinha roupa, ela se foi pro meu casaco Mas não tem nada, não é só fase ruim Comprei umas camisas e até umas calças jeans Finalizei a compra e me surpreendi Nem se ela voltasse eu tava tão feliz Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Tô de roupa nova e grana pra gastar Voltou dinheiro pra minha conta Depois de altas compras Ela não faz feliz Pernambucanas faz Eu quero cashback em paz Na dúvida, não compartilhe Confiança não é algo que se ganha da noite pro dia É difícil a gente acreditar totalmente nas coisas que um desconhecido fala Com fontes de informação, também deve ser assim Receber um link com alguma coisa chocante ou absurda Cheque, sempre cheque Tem alguma coisa de errado com o endereço? É de um site que você costuma acessar? Ou você nunca viu essa página antes? Precisamos suspeitar toda vez que recebemos informações estarrecedoras Principalmente em sites desconhecidos Procure sempre um telefone ou endereço de contato E também aquela sessão Quem Somos E é sempre bom lembrar Na dúvida, não compartilhe Embeleze Sempre linda, sempre eu Novex Sempre novo, sempre liberado Se joga, é vegano Quem curte, resultado na hora Novex Superfood Tô com Novex, feito pra mim Sou linda, forte, empoderada Do meu jeito, sou assim Lisão do lado, cacheada E você aí? É, você mesmo Que está me assistindo Já deu seu like bem gostoso? Não, cara Dê Dê o seu like Assim Você vai fazer O canal André Amorim Crescer ainda mais E Fazer o André Amorim Ser mais conhecido Nas redes sociais E nos meios de comunicação Certo? Ah Já conhece o canal André Amorim? Não? Anota aí Canal André Amorim O canal cheio de vídeos até a fim Certo? Canal André Amorim Simples assim Ah Já deu uma Badalada no sininho? Ative o sininho Para receber as notificações Do nosso jornal André Amorim Entre os vídeos aleatórios Que eu gravo Para vocês Que me assistem No canal André Amorim Tá bom? E agora As notícias Pedra do Sal tem aglomeração Em meio a aumento De casos de chornavais No Rio Roda de Samba Na zona portuária Registrou grande movimento De pessoas sem máscara Um samba Da Pedra do Sal Na zona portuária do Rio Reuniu uma multidão De pessoas E gerou uma grande aglomeração Na noite desta segunda-feira Nas ruas da Gamboa Nas imagens divulgadas Nas redes sociais A Roda de Samba Aparece com diversas pessoas Aglomeradas Sem uso da máscara E sem uso da máscara De proteção Com aumento de eventos E festas Os números de casos Confirmados no Rio de 19 Também crescem De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde Entre os novos casos Da doença Cerca de 600% Dos pacientes Tem entre 20 E 49 anos A tradicional Roda de Samba No pé da pedra Roda de samba Da Pedra do Sal Informou nesta segunda-feira Que continua Sem realizar os eventos E não voltará Enquanto não houver vacina E protocolos sanitários Não nos apresentamos Na Pedra do Sal Nem em qualquer outro local Desde dia 14 de março Dia 9 de março Foi a última segunda-feira Na Pedra do Sal Sabemos apenas Que está havendo O uso do espaço Que é público Mas com tudo a respeito A Roda de Samba Da Pedra do Sal Não é isso Quando voltarmos Informaremos aos quatro eventos Sem páginas falsas O conteúdo Que confunda as pessoas Existe apenas Uma Roda de Samba Da Pedra do Sal Com marca registrada No IMPI Porém Há vários outros eventos Na Pedra do Sal Afirmado A Prefeitura Por meio da Secretaria Municipal De Ordem Pública A CEOP Afirmou Que vai programar Uma ação conjunta Para o local Para evitar novas cenas De aglomerações Ainda na segunda pasta Durante a pandemia A Pedra do Sal Já recebeu diversas ações Integradas De ordenamento Com foco Na fiscalização Do comércio Para impedir aglomerações Nesta segunda-feira O infectologista Marco Queira do Lago Do Hospital Universitário Pedro Ernesto Alertou sobre o público jovem Ter potencial Para propagar o vírus Em média A doença Nos jovens É menos grave E menos sintomática Não que possa Inclusive levar à morte Mas na média É menos Então Além do impulso A juventude Eles se sentem mais Filos Daí para frente Eles viram Disseminadores do vírus Eles saem Dessas festas Contaminados Às vezes Com poucos sintomas E contaminam os pais Que por sua vez Vão contaminar os avós E por aí em diante Diz a entrevista Ao jornal Bom Dia Rio Da TV Globo O médico destacou Que o Rio Está apenas Atrás do Distrito Federal No número de mortes E que a volta No crescimento Está ligada Ao comportamento Como visto Durante o fim de semana Além de alertar Que se não houver Uma mudança Será esperado Um aumento No número de casos Quando você enxerga O número de mortes Você enxerga Uma realidade O número de casos É um pouco mais difícil Porque você pode Estar subnotificando Enfim Não está atestado Mas As mortes não Internações Crescem no município A Prefeitura do Rio Informou Que até esta segunda-feira A taxa de ocupação De unidade de terapia intensiva UTI para a covil De 19 no município É de 90% Em toda a rede de SUS Na capital Há 1.105 pessoas Internadas Em leitos especializados Sendo 510 Em leitos de UTI Já a taxa de ocupação Dos leitos de UTI É de 71% Em toda a rede SUS Da região metropolitana 1 Que engloba a capital E municípios Abaixar a Fluminense 129 pessoas Estão em processo De transferência Para a lei Estrego Viu De 19 Desde total 53 São Para o UTI Rio Rebate 338 mil casos Confirmados A Secretaria de Estado De Saúde ES Registrou Até esta segunda-feira 338 mil 688 casos Confirmados E 22 mil E 28 óbitos Por chorar Vários no Estado Em 24 horas A Secretaria Registrou 485 casos Confirmados E 54 mortes Há ainda 355 óbitos Em investigação E 2235 Foram descartados Entre os casos Confirmados 311 mil 273 pacientes Se recuperaram Da doença Grupo que desviar Para a mercadoria Dos Correios E a Dixão De fábrica A chefias Polícia Federal Cumpriu nove mandados De busca e apreensão Nesta terça-feira Um mandado Foi cancelado Para evitar um tioteio No local Onde reside Um dos autos Delegado Wilton Coelho Diz Em coletiva De imprensa Na sede da PF No Rio Que funcionários Dos Correios Alertaram Sobre esquema A organização criminosa De 12 pessoas Que desviou Um montante Estipulado Em um milhão De reais A mercadoria Dos Correios No Rio Desde 2018 Contava Com uma distribuição De trabalho Que ia Do chão De fábrica Até funcionários Com carros Chefeia Na estatal Metais Das pessoas Identificadas Trabalhavam Na empresa O homem Apontado Como líder Do grupo Foi preso Em 2019 Ele Era o responsável Por produzir As etiquetas Com os endereços Adulterados Havia Toda uma divisão De trabalho Gente Que trabalhava No chão De fábrica Que colava As etiquetas Gente Que trabalhava Nas estejas De objetos Pessoais E gente Graúda Com o cargo De chefia De coordenação E selecionava Objetos Mais interessantes Explicou O delegado Federal Hilton Coelho Na sede Da Polícia Federal Na Praça Amalá Região Central Do Rio Na manhã Desta terça-feira Segundo Hilton Coelho Um grupo De WhatsApp Denominado Empresas E Negócios Organizava Esses fios O núcleo Era formado Por funcionários Dos Correios E por gente De fora Que fazia As etiquetas Pelo aplicativo Os envolvidos Existiam Sobre as vendas Do material Arrecadado O esquema Funcionava Da seguinte Forma O grupo Começou A fazer Esquetas Falsas Quando Números De O esquema E seguir O que Estava Escrito Na etiqueta O delegado Explicou Que os produtos De interesse Do grupo Eram Facilmente Reconhecidos E encomendas De maior valor Vem Até Por uma Determinação Administrativa Com notas Fiscais Do lado De fora Algumas Vem Bem Identificadas É Muito Fácil De Comendas Que São Eletrônicos Celulares Laptops Por exemplo Costumam Vir Nas Próprias Embalagens Afirmou A polícia Federal Desviado Em que Os próprios Criminosos Receberam Diretamente Nas Agências Ou Os Que Foram Entregos Nos Indereços Ligados Ao grupo Os Fundamentos Almejados Eram Celulares Laptops Mas Já Houve Caso De Bicicletas De Fibra De Carbono Desviado Grupo Descoberto Após Prisões Em 2019 A Polícia Federal Começou A Entender Como Agir A Organização Criminosa Depois Que Duas Pessoas Fom Presas Por Desvios Em 2019 A Partir Da Apreensão Dos Respectivos Celulares Os Policiais Tiveram Acesso Ao Grupo De WhatsApp Empresas E Negócios Formado Em 2018 Nem Todos Os Membros Participavam Deste Grupo Apenas Os Organizadores Inclusive Um Deles Não É Os Grupo Ele Fazia As Esquetas E Entregava Para O Pessoal Da Estatal Na Ocasião Em que Ele Foi Preso Eles Estavam Buscando Uma Encomenda Um Centro De Encomenda Da Bem Inversão A Ele Mesmo E Foi Preso No Local Com Militar Na Favela Para Em Seguida Poder Fazer A Busca E A Apreensão Por Contra Dos Ataques Que Poder Viver Do Moro A Gente Tinha Um Mandado De Um Dos Funcionais Do Correio Ou Que Moram No Acesso De Uma Favela Perigosa O MPF Acho Melhor Suspender O Cumprimento Desse Mandado Pelo Custo Benefício Não Seria Interessante Por Contra Foram Cumpridos Na Manhã Desta Terça Feira Nove Mandados De Busca E A Apreensão O Delegado Responsável Explicou Que Não Havia Indicações De Prisão Preventiva Para O Caso E Que Laptops Celulares E Documentos Fão Apreendidos Os Envolvidos Respondem Pelos Crime Especulado E Organização Criminosa As Investigações Continuam Para O Delegado A Prisão Dos Primeiros Suspeitos Em 2019 Friou Os Desvios Praticados Se Eles Tivessem Dado Continuidade Durante Todo Esse Tempo De Investigação Talvez O Valor Fosse Bem Maior Do Que Um Milhão De Reais Funcionais Dos Correios Denunciaram Esquema Os próprios Funcionais Dos Correios Responsáveis Por Centros De Distribuição De Bairros Que Começaram Anotar As Etiquetas Sobrepostas Em Produtos A Partido Daí A Polícia Federal Foi Acionada E Os Dois Membros Fomos Presos Em 2019 Recebendo Encomendos Que A PF Já Sabia Que Estavam Com Etiquetas Sobrepostas O Número De Pessoas Nos Correios Do Bem É Bem Maior Do Que Do Mal Mas Esse Pessoal Do Mal Faz Muito Estrada Comentou Delegado Hilton Coelho Ele Exaltou Que O Tamanho Empresa E O Aumento Do Volume De Comércio Virtual Dante A Pandemia Tornaram A Empresa Um Ambiente Propício A Furto E Desvios A Empresa Está Em 27 Estados Da Federação É Gigantesca E Vem Evoluindo A Partido Do Momento Que O Comércio Virtual Aumentou Drasticamente O Centro De Distribuição Rodava 200 Mil Encomendos Por Dia E Passou Para 600 Mil Por Dia Na Pandemia Tem Muitas Exatas Trabalhando Também Então É Complicado Não Aver Furto O Extravio Afirmou Pemes Resgata Mulher Que Havia Sequestrada Em Realengo Vítima Foi Mantida Em Cárcere Privado Por Cinco Dias Numa Casa Na Vila Vintém Uma Mulher Que Estava Sendo Mantida Em Cárcere Privado Na Comunidade Da Vila Vintém Realengo O Oeste Do Rio Foi Resgatada Por Policiais Do 14º Batalhão Polícia Militar Em Bangu E Do 41º Batalhão Polícia Militar No Irajá Na Madrugada Deste Sábado O Homem Responsável Pelo Crime Foi Preso Em Flagrantes A Própria Jovem Conseguiu Acionar A Polícia Na Noite De Sexta Feira Quando Seu Sequestrador Saiu De Casa Localizado Na Rua General Gomes De Casco Aos Militares A Vítima Contou Que Foi Habitada No Início Da Semana E Estava Sendo Mantida Refém Havia Cinco Dias De Acordo Com Informações Do Site G1 A Mulher Contou Que Neste Período Foi Repetido E Violentado Pelo Homem Que Não Dava Comida E Nem Água Segundo Ela A Acusou De Furtar 2.500 Reais De Sua Casa E A Ameaçou Caso Não Arrumasse Esse Valor Até As 8 Da Manhã Deste Sábado A Jovem A Ainda Informou Que Conhecia O Homem Apenas De Vista Já Que Conversava No Horaio Do Almoço Numa Praça Numa Dessas Conversas Houve Um Tio Teve E Ela Foi Seabrigada Na Casa Dele Que Fica Em Frente A Praça O Homem Afirmou Que Havia Assumido O Dinheiro E A Sequestrou O Caso Foi Registrado Na 35ª Delegacia Policial Em Detro Detro Do Rio Realizará Leilão De Veículos Na Próxima Sexta Feira Evento Será Em Vargem Grande Departamento De Transportes Rodoviários Do Estado Detro RJ Vai Realizar Um Leilão De Veículos Na Próxima Sexta Feira 10 Da Manhã Com 226 Lot Ofertados Os Lances Acontecer Nas Presencial E Online Com Sessões Públicas Presenciais Em Vargem Grande Na Zona Oeste Por Contra Pandemia Do Novo Shore Navaios Além De Distanciamento Social Quem Se Interessar Em Ver Os Veículos Presencialmente Pode Agendar Visita Para Próxima Quinta Feira DAS 10 Da Manhã Às 4 Da Tarde Nos Pátios Vargem Grande E De 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 Servidores Diante Havia Muita Dificuldade De Honrar Essa Obligação O Eduardo Paes Tem Que Se Preocupar Com Os Processos Que Responde Na Justiça Em Dias De Campanha Na Taquau O Candidato Conversou Com Trabalhadores Do Bairro E Começou Sua Última Semana De Campanha Política O Candidato Foi Até Taquau Onde Conversou Com Trabalhadores De Lojas Ambulantes E Prensa Aparecendo Em Segundo Lugar Nas Pesquisas De Intenção De Voto Crivella Não Poupa Trocas De Parfas No Cerebral Do A Paz Do DEM No Ato De Segunda Feira Havia Distribuição De Panfletos Que Quando Questionado Sobre Processo Crivella Respondeu O Eduardo Tem Que Se Preocupar Com Os Processos Que Responde Na Justiça Dezoito Processos De Corrupção Passiva Recebeu Dinheiro Da Com Áudio Onde Candidato Falava Sobre As Mentiras Do Prefeito Respeito O Meu Adversário Respeito Meu Adversário Apesar De Espalhar Mentiras Fake News De Contar História De Seu Pai Da Mentira João 844 Passagem Bíblica Sobre Mentira Mas Vou Respeitá-lo Até O Último Dia Da Eleição Finalizou Muito Bem Você Pode Acompanhar Neste Canto Aqui As Minhas Redes Sociais O Meu Instagram O Meu Twitter Meu Tiktok E Meu Facebook Tá Certo Eduardo Paes Terá apoio Do PSD No Segundo Turno Das Eleições Candidato Afirmou Ainda Que Apoio Dos Partidos Não Envolver Negociação Secretarias Falou Sobre Revitalização Do Centro Da Cidade O Candidato A Prefeitura Do Rio Janeiro Eduardo Paes Do DEM Recebeu Nesta Segunda Feira O Apoio Do Partido Social Democrático PSD Na Sede Partido No Centro Durante A Reunião Paes Ressaltou O Fato De Estar Recebendo Apoio Político De Diferença Correntes Ideológicas Este Segundo Turno É Um Projeto De Unir Forças Políticas Onde Todos Querem Que A Cidade Volte Andar Para Frente É Por Isso Estamos Recebendo Apoio Dos Mais Fé Partidos Tenho Certeza De Que Um Dia Seguinte As Eleições Poderiam Contar Com A Bancada Dos Vereadores Para Implementar As Mudanças Que A Gênese O Partido Explicou Paz Candidato Garantiu Que o Apoio Que Recebeu Os Partidos Não Tem Ligação Com A Promessa De Cargos No Futuro Tenho Recebido Apoio As Pessoas Querem Dizer É Para Assumir Uma Secretaria Nem O PSOL Que É A Secretaria De Educação Nem O PT Me Pediu Secretaria Nenhuma Nem O PSD Me Pediu Secretaria Ou PMDB Ou Paz Criticou A Situação De Abandono No Centro A Cidade Garantiu Que Vai Recuperar A Região E Torná Atrativa Para Atrair O Desenvolvimento O Que Vimos Foi Uma Degradação Um Abandono Completo Do Centro Que Antes Da Panda E MIA E Óbvio Que A Panda MIA Veio Para Gravar Esta Situação O Que Vou Fazer Atrair Mais Empresas Para Precisamos Discutir A Conversão Dos Imóveis Comerciais Para Imóveis Residenciais Eduardo Paz Também Criticou As Constantes Ausências Do Prefeito Marcelo Frivelo Dos Republicanos Nos Momentos Delicados Do Rio Fiz O Primeiro Turmo Todo Dizendo Que O Rio Precisa De Gestão De Gente Que Saiba Admonstrar Que Tem Experiência Não Dá Para Abunicar De Novo Mas Em Segundo É Mais Do Que Isso Todos Nós Aqui Além De Reconhecer A Péssima Característica De Gestão Do Vivelo A Gente Percebe Ali Uma Pessoa Foi Omissa Durante Esses Quatro Anos Além Ser Incapaz De Entender A Diversidade Da Cidade Ellen Musk Suter Bill Gates E Ou Melhor Fortuna Do CEO Da Tesla Viu Seu 7,24 Bilhões De Dólares Na Segunda Feira Em Um Só Dia Atenção É Bilhões Tá Gente É Muito Bem Elon Musk O Fundador Da Fábrica De Veículos Tesla Super Bill Gates Na Classificação De Pessoas Mais Ricas Do Mundo Segunda Lista Divulgada A Fortuna De Este Empresário De 49 Anos Nascido Na África Do Sul Cresceu 7,24 Bilhões De Dólares Na Segunda Feira Em Um Só Dia Chegando A Total De 128 Bilhões De Dólares O Empresário Ultramidiático Também Co-Fundador Da Empresa Espacial SpaceX Superou Há algumas Semanas O Fundador Do Facebook Mark Zuckerberg E Bernard Arnault Presidente do Globo de Luxo LVMH Ou LVMH Jeff Bezos Fundador Da Gigantes De Distribuição Online Amazon Continua Sendo O Homem Mais Rico Do Mundo Uma Fortuna Estimada Em 182 Bilhões Dólares Bill Gates Bill Gates Por Anos O Mais Rico Do Planeta Contabiliza 127,7 Bilhões De Dólares O Co-Fundador Da Microsoft Se Distanciou Do Topo Dessa Lista Porque Dedica Uma Parte Substancial De Sua Fortuna A Fundação Bill E Melinda Gates Ricos Ainda Mais Ricos Segundo Bloomberg Os Mais Ricos Viram Sua Fortuna Crescer 1,3 Trilhão De Dólares Desde Janeiro 23% Quando a Panda E Mitch Rom Avias Provocou Uma Estagnação Na Economia Mundial E Causou Milhões De Desligamentos E Uma Onda De Falência De Empresas Nos Estados Unidos A Ascensão Explosiva De Musk Entre As Grandes Fortunas Está Vinculada A Disparada Do Título Da Tesla Empresa De Automóveis Elétricos Na Wall Street No Decorrer Do Ano A 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 Sua A Sua A A Subiu Nas Últimas Semanas Pela Vitória Eleitoral Democrata Joe Biden Que Prometeu Favorecer O Desenvolvimento De Veículos Elétricos Nos Estados Unidos E Também Pelo Anúncio Da Entrada Do Grupo No Renomado INSE S&P 500 Das Maiores Empresas Em Wall Street Fazer Parte De Se Permitirá Tesla Que Suas A A A sejam sistematicamente integradas em muitos produtos financeiros que seguem mecanicamente as oscilações do S&P 500, como os ETF, que devem lhe dar ainda mais perspectiva ao título. A Tesla se beneficia do entusiasmo de muitos institutos, pelo que considera um futuro do automóvel. Embora produzam mais veículos, os fabricantes tradicionais como General Motors e Ford, valem na Bolsa R$ 64 bilhões e R$ 35 bilhões de dólares. Brasileira presidirá a Tribunal da ONU. A juíza Marta Ralfel está prestes a ser a primeira brasileira a assumir a presidência de corte internacional. No final de 2015, a juíza Marta Ralfel de Sousa Schmidt, ou melhor, Marta Ralfel de Mendonça Schmidt, da terceira vaga do trabalho de Juiz de Fora em Minas Gerais, causou com o que ela chamou de um golpe de sorte, navegando pelo Facebook. Deparou-se com o anúncio de quatro vagas no Tribunal de Apelações da Organização das Nações Unidas, ONU. Passados os cinco anos, Marta está prestes a ser a primeira brasileira a assumir a presidência do corte internacional. Depois de descobrir pela internet que poderia se candidatar para atuar no Tribunal da ONU, a magistrada se lembra que precisou correr para mandar sua inscrição. Foi pelo perfil de um juizóreo meu, que era adentor na Associação dos Magistrados Brasileiros, que soube das vagas, recordou. Fui confiando no site e era aquilo mesmo, só que as inscrições fechavam em três dias. Foi uma loucura. Com uma bagagem de quase duas décadas na magistratura e experiências de mestrado e doutorado na França, Marta foi a candidata mais votada na Assembleia Geral da ONU e se tornou em novembro daquele ano a primeira brasileira a ocupar uma das sete cadeiras na corte. Para isso, além das próprias entrevistas, colocou uma articulação política com apoio do Itamaratyra, então presidência do Supremo Tribunal Federal, STF, ministro Ricardo Lewandowski e de outros nomes de tribunais peiores e do executivo. Associações magistradas e personalidades do mundo jurídico também apoiaram sua candidatura. O mandado de Marta como presidenta começa em 1º de janeiro de 2021 e vale por um ano. Na presidência, quero tentar honrar essa tradição brasileira de boa diplomacia, com respeitabilidade, honestidade e boa fé, disse o magistrado. O Tribunal de Apelação da ONU tem como atribuição julgar em segunda instância causas trabalhistas e administrativas envolvendo funcionários e colaboradores da entidade. O sistema foi concebido para tornar mais transparente, independente e profissional a administração de justiça da ONU e para atender os quadros da organização, que não submetem a justiça de nenhum país. Eu sempre fui servidor e depois juízo do trabalho. Na ONU, tive que dar uma virada para o direito administrativo. Foi um desafio muito grande. Contou Marta sobre seus primeiros anos no tribunal. O colegiado faz três reuniões anuais. De duas semanas cada, na sede da ONU, em Nova Iorque, nos Estados Unidos, ou em outras jurisdições, como Genebra, na Suíça, em Nairobi, no Quênia. Como não existe uma Constituição da ONU, cada julgamento envolve horas de discussão dentro e às vezes fala do plenário entre os juízes que compõem a corte, além da brasileira, um sul-africano, uma alemã, um grego, uma neozelandesa, uma canadense e um belga. É um aprendizado de um direito novo, porque cada agência da ONU tem um direito específico. A gente não tem uma faculdade para estudar este direito novo. Então, tem que estudar dentro do caso concreto qual a legislação aplicada. Isso supõe uma pesquisa e uma preparação prévia, diz-se sobre sua rotina. A gente julga, às vezes, na mesma sessão, o caso de um servidor altamente qualificado de Nova Iorque e um capacete azul soldado das forças de base da África. Há um caldeirão de diversidade e a gente tem participação coletiva o tempo inteiro, afirmou. Ao buscar uma história que traduz o choque cultural de compor no Tribunal Internacional, ela se lembrou de uma das suas primeiras sessões em que ela relatora. Levou sua decisão à turma e eles chegaram a uma conclusão totalmente contrária. Como relatora, teve de escrever o voto majoritário. Me deu uma propulsão para melhorar minha capacidade de persuasão em outra língua. O secretariado das Nações Unidas, o órgão administrador. Da ONU, usa duas línguas de trabalho, inglês e francês. Como o trabalho no Tribunal da ONU não demanda dedicação exclusiva, Marta segue como juiz em juiz de fora. Percebi com a prática que se a gente tiver uma oportunidade de estabelecer o diálogo entre as partes conflitantes, muitas vezes elas próprias chegam a uma solução que às vezes é melhor que o julgamento disso. No Tribunal Internacional, Marta tem mandato até 2003, sem chance de inovação. Sem maior desejo, afirmou, é inspirar outros brasileiros interessados em uma carreira internacional. Se o meu percurso serve de inspiração para outras candidaturas, eu vou ficar bem feliz. As informações são do Jornal do Estado de São Paulo. Receita Federal poderá monitorar as transações do PIX? Confira. Regras que valiam para testes, docs e cartões de crédito se mantêm com a nova ferramenta. O PIX, nova ferramenta do Banco Central, trouxe muitos avanços para o mercado. Com ele, as transações financeiras são mais práticas, mais rápidas e com menor custo. O mecanismo começou a valer para o público em geral a partir do dia 16 de novembro, mas ainda busca conquistar totalmente a confiança das pessoas. Uma das dúvidas mais comuns tem relação com a Receita Federal. Ela poderá monitorar as transferências e pagamentos? O questionamento surge porque o PIX pertence ao Banco Central, um órgão público, assim como a Receita Federal. E porque também o Banco Central será o único intermediário entre quem paga e quem recebe. Na prática, porém, pouco muda em relação às testes e docs, quando o assunto é a transparência das transações. De acordo com o Banco Central, as operações realizadas com o PIX são protegidas pelo sigilo da lei complementar, a LCP nº 105, de 10 de janeiro de 2001, popularmente conhecida como a Lei do Sigilo Bancário. Isto significa que autoridades públicas só poderão ter acesso a esses dados em casos específicos. Ou seja, nas restritas hipóteses previstas na lei, como por exemplo, nas situações em que houver decisão judicial específica determinando a revelação dos dados. Portanto, com autoridades fiscais como a Receita Federal, o acesso só vai ocorrer nos casos em que houver processo administrativo instaurado ou procedimento fiscal em curso. Além disso, esses dados têm que ser considerados indispensáveis para a condução dos trabalhos. O economista Gilberto Braga explica que tais procedimentos já ocorrem também com os cartões de crédito. Na prática, já existe a possibilidade da Receita Federal ter acesso aos gastos com cartões de crédito. As operadoras de cartão mandam, veiologicamente, informações sobre os gastos feitos pelos seus usuários consolidados por CPF. A Receita Federal, se precisar, e dentro das limitações e autorizações formais que a lei lhe concede, poderia acessar esses dados para fins de fiscalização. Para ele, como ressaltou o Banco Central, a dinâmica segue a mesma. O PIX não fragiliza o ordenamento jurídico que protege os consumidores. A ferramenta muda, mas a lei não. Embora o sistema seja do Banco Central e possa ser usado de maneira substituta aos sistemas que hoje são as operadoras bancais e de cartões de crédito, o fato de ter acesso às informações do PIX não significa que é mais fácil para a Receita Federal encontrar os indícios de eventuais irregularidades. A proteção jurídica é a mesma e não o mercado economista. Em liberdade, a ex-secretária de Educação, Pedro Fernandes, estagia com venda de imóveis. Em vídeo publicado na rede social, ele oferece seus serviços e diz a disposição dos clientes. O ex-secretário de Educação do Rio de Janeiro, Pedro Fernandes, anunciou em suas redes sociais nesta segunda-feira que está estagiando em uma memória imobiliária e fazendo um curso para se tornar corretor de imóveis. Fernandes foi preso no dia 11 de setembro e ficou em prisão domiciliar devido ao diagnóstico de curvil de 19. No dia 30 do mesmo mês, ele foi transferido para a Banco 8. No dia 15 de outubro, ele foi solto e agora tem de cumprir algumas medidas cautelares. No vídeo publicado em sua conta pessoal do Instagram, Pedro Fernandes oferece seus serviços como vendedor de imóveis e se coloca à disposição dos clientes. Passando aqui para avisar a vocês que eu estou trabalhando com venda de imóveis. Na verdade, eu estou estagiando em uma imobiliária, que eu estou fazendo meu curso para me tornar um corredor de imóveis e formo agora em janeiro, mas estou aqui para me colocar à disposição de vocês, junto com os profissionais que trabalham comigo, para que a gente possa dar toda a consultoria imobiliária e jurídica de forma gratuita, para que você possa encontrar e comprar o imóvel que tanto deseja. O ex-secretário de Educação do Rio de Janeiro, o ex-secretário de Estadual de Educação do Rio, foi preso no dia 11 de setembro deste ano na Operação Catarata, que investiga supostos desvios em contrato de assistência social entre os anos de 2013 e de 2018. Pedro Fernandes foi preso por ações durante sua gestão à Secretaria Estadual de Tecnologia e Desenvolvimento Social do Pernambuco Cabral e Pesão. Ele comandava a Fundação Leão XIII na pasta, de onde saíam-se contra as fraudulentas, segundo as investigações. Pedro Fernandes chegou a cumprir prisão domiciliar porque apresentou um laudo que apontava que estava com o covil de 19 na época. Cinco dias após sua prisão, o governador em exercício, Cláudio Castro, PSC, exoneou o secretário de Estadual de Educação e exição extraordinária do Jair oficial. No dia 31 de setembro, foi decretado o fim da prisão domiciliar do ex-secretário e ele foi transferido para a cadeia pública Pedro Lino Bellin de Oliveira, Bangu 8. Segundo decisão da Câmara Criminal do TJ, no dia 15 de outubro, Pedro Fernandes foi solto. De acordo com o tribunal, o ex-secretário deve cumprir as seguintes medidas cautelares. Comparescimento mensal em juízo, proibição de contato com empresas e outros envolvidos na investigação e recolhimento domiciliar motor. Lei que restringe prisão de eleitores passa a valer nesta terça-feira. Moradores de cidades que tenham o segundo turno já não podem ser presos. Os eleitores que moram nas cidades que tenham o segundo turno das eleições municipais não podem ser presos a partir desta terça-feira de 24. A restrição é válida no período de cinco dias antes do pleito e 48 horas depois da votação. A segunda rodada de votação será realizada no próximo domingo, dia 29. De acordo com o Tribunal Superior Eleitoral, TSE, há exceções sobre a impossibilidade de prisão. As regras não se aplicam aos casos de crime em flagrante e de sentença condenatória por crime inafiançável, como racismo, tortura e tráfico de pagas. Criada pela Lei nº 4.727, de 1965, a restrição das prisões no período eleitoral está prevista no artigo 236 do Código Eleitoral. Pelo dispositivo, nenhuma autoridade poderá, desde cinco dias antes e até 48 horas, depois de um sermento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor, salvo em flagrante delito. No domingo, cerca de 38 milhões de pessoas estão aptas a votar no segundo turno que ocorrerá em 57 cidades do país, das quais 18 são capitais. Alô, você! Fernando Vanucci, apresentador, morre aos 69 anos em São Paulo. O jornalista foi âncora de dez jornadas da Globo, como o Globo Esporte. No ano passado, sofreu um infarto, ou um infarte, um infarte. O aprisionador e jornalista Fernando Vanucci morreu aos 69 anos em Bavirina, em São Paulo, na tarde desta terça-feira de 24. Vanucci deixa quatro filhos. Segundo o Fernandinho Vanucci, filho do aprisionador, na manhã desta terça, ele passou mal em casa e foi levado ao Bavirina. De acordo com informações da Guarda Civil Municipal de Bavirina, Vanucci foi levado ao pronto-socorro da cidade, onde morreu. No ano passado, Vanucci sofreu um infarto e ficou internado no Hospital Oswaldo Cruz, onde passou por uma anjo pela assistia coronária e chegou a colocar um marca-passo. Nascido em Ubiaraba, Vanucci começou a trabalhar em rádio, ainda adolescente. Na década de 70, entrou na TV Globo, em Minas Gerais, e depois foi transferido para a Globo aqui do Rio de Janeiro. Na emissora, apresentou jornais como Globo Esporte, RJTV, Esporte Espetacular, Gozo Fantástico, entre outros. Na passagem pelo Globo, Fernando Vanucci cobriu seis Copas do Mundo, 1978, 1982, 1986, 1990, 1994 e 1998. E ficou marcado pela criação do bordão, ALÔ VOCÊ! Ele também trabalhou na TV, nas TVs Bandeirantes, Record, RezTV. Desde 2014, ele atuava como editor de esporte na RBTV, ex-Brasil, de televisão. E ficou conhecido por algumas das expressões como, oi, shwapi! Ou então, essa até minha avó faria! Ou então, essa até eu faria! Como os gols fazem, entre aspas. Oi, Deus! A vozíquio! Cruzou para Andrade! Completar! Essa até eu faria! Flamengo! E aí, vai! Só um exemplo aqui de um lance narrado pelo Fernando Vanucci, nos Gozo Fantástico, por exemplo. E aí, vamos lá, vamos lá, que é notícia, vamos lá! Lembrando que você pode acompanhar minhas redes sociais, aqui, onde eu estou apontando, tá bom? Ah, e outro detalhe pitoresco, o Fernando Vanucci, ele, quando ele apresentou, o Bola na Rede, no domingo, no dia da final, no dia em que aconteceu a final da Copa de 2006, entre Itália e França, em que a Itália tinha acabado de ser campeã do mundo, o Vanucci, estava apresentando o programa do Bato, ele falava algumas frases, algumas meio soltas e tal... Alô, você! A Copa do Mundo, a Copa da África do Sul, é logo ali! E por aí vai! Muito que bem! Torcedor de Flamengo e Racing, Mauro César, vai comentar partida pela Libertadores. Equipes se enfrentam pelas oitavas de final da Copa de 2006, o comentarista Mauro César, não é de ficar em cima do mundo, ele já declarou algumas vezes que é torcedor do Flamengo, aqui no Brasil e aqui no Rio, e do Racing da Argentina. No entanto, as duas equipes vão se enfrentar pela Libertadores e ele vai participar da transmissão pela partida, ou melhor, da transmissão da partida pelo canal Fox Sports, na próxima terça-feira. As informações são do portal UOL. Além do comentarista, a transmissão da partida da Libertadores vai ter a presença do narrador João Guilherme, João Guilherme, o ex-joradorzinho e o ex-árbitro Carlos Eugênio Simón. A explodida acontece em Rio de Janeiro, na Argentina. Aliás, o jogo vai ter transmissão da SBT, tá gente? Flamengo e Racing se enfrentam pelas oitavas de final da competição. O vencedor da chave vem cá ao vencedor de Boca Juniors e Internacional de Porto Alegre nas quartas de final da Libertadores. O Botafogo inicia a sequência de Pedreiras contra o Atlético Mineiro para se manter na Série A. Glorioso enfrentará os quatro líderes do Brasileirão em sequência. O Botafogo dará início nesta quarta-feira às nove e meia da noite contra o Atlético Mineiro a uma dura sequência de jogos no Brasileirão. Além de encarar o líder do Brasileirão, Glorioso terá de enfrentar em seguida todos os outros times que completam o G4. Após esta quarta-feira, a equipe de Ramon Dias só rodará a campo no próximo dia 5 de dezembro em clássico contra o Flamengo no Nilton Santos. Em seguida, a sete horas da noite, jogo atrasado da 18ª rodada. Depois, para fechar a sequência dura, terá o Internacional de Porto Alegre no Beira Rio no dia 12. Em situação delicada, o Botafogo precisa vencer pelo menos oito de seus 17 jogos restantes. A missão não é nada fácil, mas fez que a equipe Caioca precisou dos últimos 40 jogos em Campeonato Brasileiro para conseguir atingir a marca. Atualmente, o Botafogo ocupa a pista lanterna na competição com 20 pontos, à frente apenas do Goiás com 15. Aliás, o Botafogo foi derrotado no domingo para o Fortaleza por... Se eu não me lembro, por 2 a 1. É isso. Os gols do Fortaleza foram marcados por Bergson aos 16 do segundo tempo e por Davi aos 34 do segundo tempo. Já o Botafogo esboçou uma leve reaçãozinha, diminuindo a vantagem aos 36 do segundo tempo. Diminuindo a vantagem no Fortaleza. Mas acabou assim. Fortaleza 2, Botafogo, Rio 1. E o jogo foi aqui no Rio de Janeiro, no estágio do Engenhão, no estágio do Newton Santos. Após gol olímpico, Luca quer sequência no Fluminense. Me sinto bem. O atacante marcou pela primeira vez com a camisa tricolor. O último reforço do Fluminense para o Brasileirão, o atacante Luca marcou seu primeiro gol com a camisa tricolor no último domingo contra o Inter de Porto Alegre. Em entrevista ao Clube Esporte, o jogador falou sobre a emoção de marcar um gol olímpico pela primeira vez na carreira. Muito feliz, principalmente pela Copa Alegre. Também pelo gol da forma que foi. Difícil fazer um gol dessa forma, mas eu fui feliz na batida e segui a recomendação da comissão técnica. O Odair, no intervalo, pediu para os escanteiros sem batismo no primeiro palco. E eu tentei bater firme para ter algum tipo de confusão e acabar sobrando para alguém. Mas, óbvio, com o intuito de fazer o gol. Luca também disse que a partir de agora eu espero engranar uma boa sequência com a camisa tricolor. Fisicamente eu me sinto bem, estou preparado a aproveitar esses dias que a gente tem para procurar se preparar para estar mais afiado. Vamos aguardar o que o Odair tem de planejamento para a semana, para a próxima partida. Respeito sempre a decisão, sempre respeitei, procurei respeitar o momento de todo mundo. Quem sabe eu possa ter essa sequência. Mas fisicamente me sinto perfeitamente bem. Disse alguém que completou seu quarto jogo pelo fluxo completou. Muito bem. Como é que ainda tem muita notícia aqui. Após deixar o Fluminense, Doade estaria perto de acerto com o São Paulo. O Clube Paulista tem boa relação com um dos empresários do jogador. Disse alguém do Fluminense, Doade pode estar no caminho para o São Paulo. Segundo informações do jornalista Jorge Nicola, a diretoria do Clube Paulista fez um contato mais forte com os empresários do volante nos últimos dias. Ainda de acordo com o Nicola, Doade tem proposta do futebol turco e russo. No entanto, o São Paulo é o clube mais perto para contar com o jogador por dois motivos. Um deles é o fato de Fernando Diniz, treinador da equipe, dar boas recomendações da diretoria. Outro fator é que o clube possui boa relação com uns representantes do Fluminense. A tendência é que o clube não ofereça os 270 mil reais mensais de salários que seus representantes pediam ao Fluminense. Porém, apostam num vínculo longo com valorização futura. Doade estava no Fluminense desde 2018, quando veio o Criciúma. Após uma das batalhas para a renovação de contrato, a diretoria não chegou no acordo e afastou o jogador que treina separado. É que quando comecei a gravar a parte do esporte, o time esqueci de colocar a blusa e a gravata. Romarinho não renova com Joinville. O jogador deixa o clube sem um gol sequer. Romarinho é filho de Romário, tetracampeão mundial em 1994. Filho do ex-jogador Romário, um dos grandes nomes do Brasil na conquista do tetracampeonato mundial de 1994. O atacante Romarinho não teve o seu contrato renovado com Joinville, clube que disputa a série D do Campeonato Brasileiro. Aos 27 anos, ele foi contratado em dezembro de 2019 e atuou em 17 partidas entre o Campeonato Catarinense e a série D do Brasileiro. E não fez gols. Após melhorar defensivamente, Vasco tenta emplacar sequências de vitórias com Sapinto. Saga Cruz Maltina melhorou seu desempenho com Português, mas a equipe ainda precisa de mais vitórias. O Vasco ainda não teve desempenho em missões de seu torcedor sob o comando de Carlos Sapinto, mas apresentou uma boa evolução defensiva. Desde a chegada do treinador a São Januário, a equipe sofreu apenas 5 gols em 8 partidas. Uma redução de 40% em relação aos números que antecediam a chegada do Português. No novo treinador, o Vasco, inclusive, tem aproveitamento defensivo ao de equipes do G6. O Cruz Maltina possui uma média de 0,6 gols sofrido na partida desde a chegada do novo comandante. O número inferior ao de todos os seus primeiros colocados no campeonato brasileiro. No entanto, a equipe ainda deixa de exagir em termos de desempenho. Com Sapinto, a equipe conseguiu apenas duas vitórias. Empatou quatro vezes e perdeu duas. Com isso, a equipe entrou na zona de rebaixamento do Brasileirão com 24 pontos. Precisava emplacar para se recuperar na competição. Nesta quinta-feira, a equipe Cruz Maltina tenta virar a chave e concentrar sua força na Copa Sul-Americana. O duelo será pelas oitavas de final contra o Defensa e Justiça em Buenos Aires. Aliás, o Vasco da Gama empatou com São Paulo no domingo por um a um. Inclusive foi transmitido pela Rede Globo para algumas emissoras da TV Globo. Os gols foram de Martim Benítez para o Vasco. E... 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 E Leandro... Para... Melhor... Não, não, errei, errei. Não, não foi Martim Benítez, foi Hermann Kahn. O Vasco abriu placar no domingo com o Hermann Kahn aos 19 no primeiro tempo. Já no... Ainda no primeiro tempo, Luciano para o São Paulo. E empatou a partida aos 33. E o jogo foi no estágio no domingo, tá certo? Muito bem. Já o jogo do Fluminense. O Fluminense que derrotou o Internacional de Porto Alegre. No Beira Rio por dois a um. O Fluminense abriu placar... Não, não, não. Quem abriu placar foi o Inter de Porto Alegre com o Maurício aos 15 no primeiro tempo. Já no segundo tempo, é... Aos 20... Aos... Não, não. Aos 12... Aos 12 minutos do segundo tempo, o Luka empatou numa cobrança de escanteio. Foi o gol olímpico. Já aos 36 do segundo tempo, Caio Paulista virou. Final... ... ... ... Marcos Brás fala sobre a passagem de Domenic Torrent pelo Flamengo. Veio no momento errado. O treinador ficou poucos meses no comando da equipe rubro-negra. O vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Brás, falou sobre a curta passagem de Domenic Torrent pelo Flamengo. Em entrevista ao NSBT, o dirigente admitiu que o momento não tenha sido ideal para a vinda do catalão ao Brasil. O Domenic, talvez, veio no momento errado. A gente achava que a Panda e Mia seria resolvida e não foi. Tivemos uma sequência louca de jogos. Isso não teve culpado. Tivemos de readequar o calendário. Isso atrapalhou o trabalho dele, afirmou o Braz. Eu fui até onde eu achei que deveria ir. Acho que, quando decidimos a troca de treinador, fizemos de uma maneira rápida e, dentro do possível, segura. Fomos precisos. Urra já está aqui dentro. Estou me dando muito bem e acredito muito no trabalho dele. Marcos Brás também evitou fazer combinações entre os trabalhos de Domen e Jorge Jesus. O Jorge Jesus, quando chegou, pegou uma intertemporada. O calendário estava parado para a Copa América. Foram quase 20 dias de trabalho. Já o Dome foi diante de tudo o que vocês viram que está acontecendo no calendário esportivo no Brasil e no mundo. Declarou. A Comebol cobra mais de 600 milhões de reais a Globo por rescisão de contrato da Libertadores. A emissora foi acionada na Justiça pela entidade. A Comebol entrou com um processo contra a TV Globo, cobrando 120 milhões de dólares, o equivalente a 653 milhões de reais pela rescisão do contrato de direitos de transmissão da Libertadores. O valor é referente a todo o restante de pagamentos do acordo. A informação é do portal UOL. É difícil precisar o valor exato que a Globo ainda teria de pagar pelo contrato a Comebol. No entanto, restavam ainda pelo menos dois anos, 2021 e 2022. Como o valor anual é de 60 milhões de dólares, a entidade estipulou o valor de pelo menos 120 milhões de dólares, o equivalente a 653 milhões de reais. O pagamento pode ser ainda maior, já que a Globo ainda não quitou todas as parcelas referentes a este ano. Durante a reunião virtual com os clubes, o presidente da Comebol, Alejandro Dominguez, já havia deixado claro que tomaria medidas legais contra a Globo e o Dazon, que também rompeu o contrato de transmissão da Copa Sul-Americana. Segundo Dominguez, a quebra dos contratos causou prejuízos e erros grandes para a entidade. O jornal divulga o suposto projeto do City para ter Messi por 10 anos. No entanto, parte da imprensa britânica descarta a contratação. Ainda que parte da imprensa britânica tenha descartado de vez a contratação de Lionel Messi ao Manchester City, a mídia espanhola afirma que o clube tem um grande projeto para um acerto em janeiro. Na manhã desta terça-feira, o jornal ASS deu detalhes do que poderia estar sendo elaborado pela equipe de Pep Guardiola. O diaio cita plano de negócio profundo, no qual envolve um trabalho de 10 anos alto ao jogador do Barcelona. Com 33 anos de idade e caminhando para o final da sua carreira, este projeto incluiria uma função fora das patrulhas. Ainda de acordo com o veículo conglomerado com o que controla o City, pretende que o argentino tenha uma passagem de alto nível na equipe inglesa e que encerra a carreira em outras equipes do mundo. A tendência é que Lionel Messi se torne um embaixador conglomerado que fortaleça a imagem do público. Lói, pai de Zezé de Camargo e Luciano, Lói, pai de Zezé de Camargo e Luciano, morreu na noite da última segunda-feira de 23 aos 83 anos. Nascido em sítio de um novo município de Goiás, o homem que um dia apresentou os colegas de trabalho da obra na construção civil com fichas telefônicas, sob a condição de que eles usassem as moedas para ligar na principal rádio de Goiânia, pedindo pela canção chamada É o Amor. O velório acontece nesta terça-feira, dia 24, no cemitério Jardins das Palmeiras, em Goiânia, a partir das 10 horas da manhã. No último dia 11, seu Francisco foi diagnosticado com um sangramento intestinal e precisou fazer uma cirurgia de emergência. Os médicos estavam otimistas e queriam retirar as medicações para que ele acordasse com a operação feita no último dia 11, sua história. Desde que começou a aumentar a família com Dona Helena, seu Francisco preparava com afinco a dupla sertaneja com o que tanto sonhava. Primeiro fez de Amival, o segundo filho, par de Miosmar, o primogênito, mas quis o destino que Mival saísse de cena precocemente, que era a dupla Camargo e Camarguinho. Só muitos anos depois, seu Francisco foi ver Miosmar alinhado com Elson Davi, ambos atendendo já com Zezé de Camargo e Luciano. Antes, o Zezé de Camargo tinha formado dupla com o Zazá, inclusive eles romperam a parceria, brigados viu, romperam brigados. Foi a dupla Zazá e Zezé. A essa altura, o amor já era algo que mexia com a nossa cabeça e nosso coração e fazia a gente entender que a vida é nada sem você. Neste momento, diante da parte do pai, os filhos todos de Francisco, Miosmar, José, Emanuel José, Marlene, Wellington, Walter, Wilson Davi, Werle e Luciele, a mulher do ex-jogador de Nilson, tentou justamente esse verso, certo de que a vida não seria nada sem ele e a parceria da mãe, a guerreira Dona Helena, que tem amparado os filhos e netos com uma força tescumal. Aliás, o Wellington, para quem não sabe, ele é um cadeirante. Foi ele, inclusive, que foi sequestrado no final dos anos 90. E foi sequestrado durante uns 3 meses, mais ou menos. E aí, o Wellington Camargo, depois de uns 3 meses, mais ou menos, até que foi liberto. Não me lembro se durante um pagamento de resgate ou não, mas enfim, ou mediante um pagamento de resgate ou não, mas enfim. De hoje, extremamente humilde, seu Francisco viveu bem e o bastante para experimentar a maior das duas, a perda de um filho e a mais gratificante das vitórias, que é o alcance do êxito absoluto dos filhos. Teve sua história contada em filme, visto pela grande consagração dos filhos. Ainda há poucos dias contabilizaram-lhe em uma mesa os quase 7 milhões de pessoas que vão assistir a este enredo só no cinema. Salve! Salve! Inclusive, eu, André Luiz Alves Jamorim, também assisti o filme. Eu assisti no Cinemark do Caioca Shopping. Para quem não conhece Caioca Shopping, fica em Vicente Carvalho, onde foi a estanda elétrica. A antiga indústria foi demolida para a construção do shopping, que ano que vem vai fazer 20 anos. O pai do seu Francisco chamava-se Onofre Francisco. Ele pensava que Francisco fosse o nome e foi batizando todos os filhos com Francisco. Vicente Francisco, Liberato Francisco. O impasse se deu quando quis batizar um deles, justamente com o nome de Francisco. Não podia ser Francisco Francisco. E então ficou Francisco José, acrescido de Camargo. A apresentadora de TV morre em queda de avião. De acordo com vídeos na internet, a Euronave parecia estar pegando fogo. Ele tentou fazer um pouso de emergência, mas não conseguiu. Alexander, acostumado pelo lugar seu avião no seu ambiente, estava acompanhando a esposa no dia do acidente. E sobrevoava uma área próxima a Moscou, capital da Rússia. E o apresentador tentou pousar em uma rua. Testemunhas viram a aeronave soltando muita fumaça e depois caindo em um campo quando começou a pegar fogo. O casal não sobreviu aquilo. O apresentador tinha dois programas de talk show na Emissora Rússia e a NTV. Alexander era famoso com uma atração, na qual resolvia problemas familiares fazendo testes de DNA. Como o famoso quadro que Ratinho comandou durante anos aqui no Brasil, no SBT. Triste rotina. Carro explode. Mata ex-apresentadores de televisão. Morte está sendo investigada pela polícia. Uma bomba presa ao veículo de um ex-apresentador da TV. Tolo, do Afeganistão, explodiu matando um jornalista e dois outros civis, informou a polícia de Cabo. A morte de Yama. Seawash está sendo investigada após a explosão no sábado de porta-voz da polícia, Ferdals Faramars. Ninguém assumiu a responsabilidade pelo ataque imediatamente. Seawash havia começado a trabalhar recentemente com o Banco Central da Afeganistão. Estava em um veículo do órgão, junto com outro funcionário sênior. Armadullah Anas e o motorista Mohamed Amin. Todos morreram na explosão. A violência e o caos aumentaram no Afeganistão nos últimos meses. Mesmo com os negociadores do governo e o talibã se reunindo no Qatar para encontrar o fim de décadas de querem colocar no país. Os dois lados fizeram pouco progresso. Morre o pai do cantor Léo Santana, seu loival infartou. Morreu na noite de quinta-feira, dia 5 de novembro. O pai do cantor Léo Santana, loival Cupertino de Santana, aos 68 anos em Salvador. Seu loival, que deixa esposa, três filhos e um neto, faleceu de infarto fulminante por volta das 11 horas da noite em sua casa. O seportamento foi na sexta-feira, dia 6, restrito à família, segundo as normas. Sérgio Grosma, conhecido também como Sérgio Grosma, volta a gravar nos estúdios em dezembro. O apresenador de 70 anos está desde março em casa, gravando remotamente a atração. Depois de Domingão Gostão, Canteirão Kuk e The Voice, só faltava um programa com plateia voltar a ser gravado nos estúdios Globo. Altações. Pois bem, a coluna sobre a emissão bateu o martelo. Em dezembro, Sérgio Grosma retorna com a produção em São Paulo. Aos 70 anos, o apresenador está em casa em 40 antenas, desde 13 de março. O programa, depois de algumas reprisas, passou a ser gravado com entrevistas online. As gravações presenciais devem seguir o mesmo protocolo de segurança contra a Covid-19 das demais atrações. Ou seja, não deve ter plateia e as exigências das autoridades de saúde serão cumpridas mais. Toda equipe e convidados devem ser testados ao chegarem à emissora, assim como acontece na atração comandada por Fausto Silva. A produção, inclusive, já está sondando convidados para participarem das filmagens em estúdio. A coluna procurou a emissora, que respondeu com a seguinte informação. O Altas Horas está sendo gravado remotamente. Para retornar ao estúdio, ainda não temos data prevista. Maravilha diz que vai mudar de nome por causa do filho. Mara adotou Benjamin no início de março. Maravilha anunciou que irá mudar de nome. A decisão se dá por causa do filho Benjamin, de dois anos. E numa entrevista para a revista Crescer, a apresenadora explicou a decisão. Mara também revelou que tem vontade de aumentar a família em breve. Sim, logo, logo, vou aumentar a minha família. Agora vou fazer o meu show maravilha. Mara é noiva de Gabriel Torres e realiza o sonho de ser mãe no início de março, quando adotou o menino. Na coluna de Fábio Oliveira de O Dia, exclusivo. Mara de apresentadora famosa vive a vida de casado com outra em Salvador. A jornalista está isolada com o filho em São Paulo. Esta humilde coluna tem amigos em todos os cantos do Brasil. E, lá em Salvador, o assunto nas esquinas e nas praças é a vida de casado do marido de uma famosa apresentadora. Enquanto a jornalista e o filho estão isolados, cumprindo a 40 antenas do Novo Shore on the Virus em São Paulo, o digníssimo vive desfilando com a mãe pela capital baiana como se fosse a oficial. Vixe Maria! Assim disse a colunista Fábio Oliveira. A apresentadora da Globo anuncia a gravidez. Sabina Simonato espera seu primeiro filho e, por enquanto, continua na apresentação, na previsão do tempo dos três jornais da casa. A apresentadora da Globo, Sabina Simonato, está grávida. A jornalista que ocupa o lugar de Glória Ivanique no Bom Dia São Paulo, na previsão do tempo e, de vez em quando, aparece no rodízio dos outros dez jornais da emissora, usou seu perfil no Instagram para contar a novidade desta quinta-feira, dia 19. O que eu ia contar para vocês é que, a partir de agora, não bate só um coração dentro de mim. São dois. São dois. Deus me presenteou o Caçadajva, que é a ser mãe. Estou suando e já surhei tanto para gravar esta mensagem, porque é um momento muito especial. Seré mamãe. E, pela sabina, fiz peça para o meu filho. A jornalista, de 35 anos, está casada com gerente de vendas, Evandro Gandolfi, desde 2017. Na coluna da Fábio Oliveira, André Sorac faz massagem e mostra a marca do biquinho fio dental. A modelo também exibe as tatuagens na cintura e nas costas. Em outubro, André Sorac falou sobre o processo de remoção de algumas das tatuagens. Ela revelou que tinha pavor dos exercícios, mas parece que a modelo mudou de ideia. Durante uma sessão de massagem, nesta segunda-feira, dia 23, o Horaque exibiu as marcas na cintura e nas costas sem o menor constrangimento. A influenciadora também expôs um pouco demais o corpo, uma marquinha indefectível do biquinho fio dental. A André Sorac fez o indústio da Mastro Terapeuta após a massagem. Estou muito relaxada. Eu não tenho nem palavras para descrever. As suas mãos são maravilhosas. Acompanhada do filho Arthur, ela também fez limpeza de pele no rosto, na clínica de beleza. Indefectível. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, funcionária do mês, brinca Bruno Marquezine na nova casa. A atriz já está na Netflix. Depois que anunciou seu novo contrato com a Netflix, Bruna Marquezine já se sente em casa na nova empresa. A atriz publicou uma postagem na tarde desta segunda-feira de 23 em sua rede social, já brincando com o Cachá. Funcionária do mês, disse ela na legenda do post em que aparece usando acessórios da plataforma de streaming. O perfil brasileiro da emissora até deixou um comentário maroto no post. Já vou pendurar a plaquinha com sua foto na parede. Bruna Marquezine anunciou em janeiro que não teve seu contrato fixo com a Globo Renovável, que estaria livre para novas negociações. Contratada desde 2003, quando estourou com uma pequena salete na novela Mulheres Apaixonadas, a atriz já vinha namorando a Netflix há alguns meses. Ainda na coluna da Fábio Oliveira, exclusiva. Karen Caldani diz que a agressão à mãe foi fatalidade, rebate acusações e nega namoro com Joana. Funcionária pública garante que não desviou dinheiro das contas da tia-avó. Depois que esta coluna noticiou as acusações do ator Fábio Caldani contra sua irmã Karen Caldani, a cantora católica e funcionária pública rebateu o irmão e esclareceu sua versão dos fatos. Segundo Karen, ela nunca desviou dinheiro da conta de sua tia-avó, da qual tinha controle. A minha tia Lodi, a minha tia Lodi, aliás, sempre disse que eu sou a filha que ela nunca teve. Ela não tem herdeiros, tenho conta em conjunto com ela. Eu sou inventariante dela, sou testamenteira dela. Ela tomou um apartamento em vida para mim. Eu sempre cuidei dela. Diz Karen que ainda esclareceu algumas das transferências que fez para sua conta pessoal. São duas transferências, um total de 40 mil reais, que no mesmo dia que eu transferi 50 mil reais para minha tia Gloria, minha sobrinha da tia-avó Lodi em dezembro do ano passado e autorizado pela minha tia Lodi. Desses 50, 10 mil reais, eu que emprestei a mais, porque a minha tia Gloria estava prestando 50 mil reais. Fiz uma caridade para minha tia. Esse dinheiro veio para minha conta e no mesmo dia saiu, porque não era para mim. Era para ajudar a minha tia. Do mesmo jeito que tia Lodi ajudava a minha mãe com algumas contas em casa, eventualmente ela ajuda a minha tia Gloria. Ela também garante ter quitado algumas dívidas da própria tia-avó. Quando eu soube que ele, Fábio, pegou a Coyatela, eu peguei uma aplicação da minha tia, que era para o meu filho nessa minha conta, que permanece conjunta com a dela, a tia Lodi, e transferi 23 mil reais para pagar a rescisão ao cuidador da minha tia, honorário da advogada, que me ajudou nessa interdição da Coyatela e para pagar os imóveis da minha irmã, que foi em Brasília. A mãe e a mãe disse que a tia Lodi tinha confirmado que pagaria os imóveis da irmã que está em Brasília. Ela também diz que tem seu trabalho e que não precisa do dinheiro da tia. Eu tenho meu trabalho, diferentemente da minha mãe e do meu irmão. Meu irmão não trabalha há 10 anos. Eu nunca precisei de dinheiro da minha tia. Eu só administrava. É a maior mentira falar que eu devia ter dinheiro da minha tia. Eles fizeram a minha tia comprar carro para ele, Fábio, irmão da Coyatela, e fizeram uma dívida de 100 mil reais. Eu vendo tudo isso, eu tive de interferir e ajudar minha tia. Teve um dia em que eu fui lá e a minha tia me perguntou, Karen, como estão as minhas contas? E eu respondi que não sabia porque o Fábio tinha interditado ela por conta da Coyatela. E ela me disse, não, vamos amanhã ao banco. Eu não autorizei isso. E não confio na sua mãe. Joana se manifesta e aponta a vingança. A cantora Joana enviou um comunicado à coluna depois de ver seu nome envolvido no embole familiar. Fábio Caldani informou que parte do dinheiro desviado seria para ajudá-la, já que Karen teria dito que estava produzindo e empresariando a cantora Joana. A cantora veterana acredita que as acusações de Fábio fazem parte de uma vingança. O que sei através da Karen é que foi descoberta pelas defraudações do Rio, uma falsificação de telionato e falsidade ideológica contra o ex-ator Fábio Caldani e Nelly Habib, por falsificar em um documento de Coyatela da tia, no qual eles seriam beneficiados pela pensão à senhora. Essa mesma senhora vivia sendo cuidada há anos pela Karen. Havia uma disputa de poder com esse irmão, o que me leva a ver que foram matérias plantadas por por vingança, calúnia e cobiça por terem perdido a Coyatela para um curador público, que ainda irá definir quem ficará com a guarda da senhora. Namor de Karen e Joana Tanto Karen quanto a cantora Joana é com dois dedos, não é com uma impressão a cantar. Negam que seja um casal. Primeiramente, Karen não é minha namorada, somos amigas. Ela produziu alguns projetos musicais para mim, por ser da Secretaria de Cultura. Muito me chocou ver o meu nome ser citado em tal matéria sem a mínima procedência. Minha relação com a Karen é estritamente profissional e por ela ser uma cantora gospel católica, qualquer tipo de escândalo poderia imacular sua carreira. Essa foi a intenção deles, não parece. Karen é uma pessoa dócil, amada por muitos e a família inteira está indignada e a apoiando, diz a cantora Joana. Karen, por sua vez, além de negar o namoro, ainda garante não ter interesse em outras mulheres. Tem um filho, sou heterossexual e desconheço essa informação, afirma a Karen que terminou um casamento no ano passado, mas o discurso dela diverge de suas afirmações durante um bate-boca com a família em casa. Você sabe quem é a cantora Joana? É a minha namorada. Prazer. Você sabe quando tem um show dela? 80 mil reais, disse a Karen, uma das pessoas que estava na casa, na tentativa de justificar que não precisava usar o dinheiro da tia para ajudar a Joana. Documento Falsificado Karen garante que o irmão e a mãe falsificaram um documento para acessar um dos imóveis da tia Boy. Por conta disso, acabaram sendo destituídos da curatela das contas da tia Aloudi. Eu apresentei um laudo que comprova a falsificação da assinatura em um documento que dizia que a minha tia tinha autorizado eles a entrarem nesse imóvel que me foi dado pela tia Aloudi em vida. Levei para um período grafotécnico que mostrou que era falsa e com isso meu irmão foi destituído da curatela da titia, afirma a cantora católica. Agressão à mãe de 66 anos Sobre as imagens das caminhões de segurança e que Karen aparecem no plano da mãe, Nelly encontra uma das pilastras do prédio onde a idosa de 66 anos mora em Copacabana. A cantora garante que o episódio na verdade foi uma fatalidade. Eu chego antes do prédio, eu vejo pelas caminhões do térreo que a minha mãe está pregando o celular para me fumar. Aí eu pensei, vou tomar esse celular dela e não vou deixar ela me gravar. Eu vou para o portão tentando disfarçar para ela não ver que eu vi pelas caminhões ela tentando me fumar. Quando ela chegou perto eu vi que ela estava realmente com o celular. Então eu tomo o celular da mão dela e ela vem várias vezes para cima de mim. Na última vez ela me dá um arranhão que eu acabo me desvenciando dela e ela cai. É apenas isso. Aquilo foi uma fatalidade. Nunca bati em ninguém. Não bato nem no meu filho. Isso é uma calúnia gigantesca. Afirma a funcionária pública que garante ainda que a medida protetiva que a mãe moveu contra ela deve cair em breve. Quando questionada sobre o por que sair correndo logo depois de derrubar a mãe no chão, Karen diz ter ficado com medo de apanhar do irmão Fábio. Eu saio correndo porque o meu irmão sim é violento. Bate em mulher. Várias vezes já bateu em mim e na minha irmã. Eu saí com medo de ele me espancar. Dito e feito. Quando ele chega naquela cena ele não socorre a minha mãe. Ele sai correndo atrás de mim para me achar e me espancar. Como ele já fez no mesmo dia. Karen diz ainda que a mãe e o irmão fizeram os feimentos de Dona Nelly que segundo Fábio que Aldani teve traumatismo crâniano. Convulsão e encerramento interno. Parecem mais graves do que realmente era. Eu estou com a alta do hospital dela. Ficou 2 dias internada. O médico disse para mim. Karen era para ela ser limpiada no mesmo dia porque bateu a tomografia e não teve nada grave. Um dos responsáveis disse que conversou com o médico do plantão e disse para mim que foi um corte mínimo mas que foi em uma região bem delicada. O Fábio pediu para ela ficar mais tempo. Ou seja, ele tentou agravar a situação. E aí eu fui dar parte na polícia e o escritor logo que viu que foi uma armação para mim. Ele me disse ter achado estranho Fábio chegar com ela feito no carro para fazer pior em vez de socorrer no hospital. O escritor me disse que estranhou o caso. Diz que parecia que eles estavam mais preocupados em me incriminar do que salvar a minha mãe. Apartamento da Joana. Quando as acusações de Fábio sobre Karen supostamente ter tirado valores da conta da minha tia para ajudar a Joana a dar entrada em um apartamento que tem com sua mulher Marta e que está em juízo mas acabou não conseguindo realizar a transação por ter perdido o controle das contas da tia devido ao corretela. Karen garante que é mais uma calúnia do irmão. Isso é uma loucura. Eu nunca nem fiz nenhuma transferência para a Joana. Isso é uma calúnia gravista e que vai dar um problema sério para o meu irmão. Ele tem que apresentar alguma transferência na minha conta para a Joana. Isso é mentira. Como eu vou saber o que ela acordou com a ex-mulher dela? Eu não sou nada da Joana. Isso parece papo de maluco. Como eu vou saber das contas da ex-mulher da Joana? Questiona a cara. Lília Cabral é homenageada na Festa Internacional de Teatro de Angra. O evento acontece de 4 a 20 de dezembro com 37 atrações gratuitas pela internet. A atriz Lília Cabral foi escolhida como homenageada na 14ª edição da Festa Internacional de Teatro de Angra. O evento acontece de 4 a 20 de dezembro com 37 atrações gratuitas pela internet. A peça A Lista de Gustavo Pinheiro com Lili Julia Bertolli abre a programação que ainda tem Simples Assim com Julia Lemers. O Pior de Mim com Maitê Proença. Tissu Nani com Nani People. Coisas de Mãe com Clarice Nisquier. O Astronauta com Herberto Leão. O Homem de Lata com Mohamed Harfouch. Entre outros espetáculos. Ainda na coluna da Fábio Oliveira é exclusivo. O programa deixa o Grupo Globo e negocia com a CNN Brasil. As negociações estão adiantadas entre o Lucas Mendes, líder do Manhattan Connection e a emissora. Ao que tudo indica, o Manhattan Connection não ficará muito tempo fora do ar. Isso porque após anunciar a saída do programa da grade da Globo News, canal de notícias do Globo, Lucas Mendes já está de conversa com a CNN Brasil, que deve ser a nova casa do programa. Nem todos os integrantes da antiga formação irão para a casa nova, pois alguns deles têm pretensões em outros canais do público, mas os principais e mais prestigiados, como o próprio Lucas Mendes, Caio Blinder e Diogo Minardi, já estão mais do que confirmados. Um detalhe importante para eles já foi garantido. Terão liberdade editorial e inclusive se opor ao governo brasileiro, coisa que a CNN Brasil evita ao máximo. A cluna torce muito para esse casamento acontecer, já que o programa é muito bom. A CNN Brasil, apesar de alguns equívocos, tem se mostrado competitiva e comprometida a ter um bom conteúdo. Outro fator positivo da chegada dos nossos funcionários internacionais seria pagar da mente dos telespectadores. O fiasco tem sido de vez do Costa. O único funcionário da emissora é mudar fora do país. Procurada, a CNN Brasil respondeu. A CNN Brasil não comenta nenhuma de suas possíveis sondagens e negociações. Todas as contratações são oficializadas somente através dos nossos comunicados oficiais. Porém, há quem diga que a CNN, ou melhor, porque a CNN não, minto, que o Manhattan Connection é anunciado como nova atração da TV Cultura. Exibido pela Globo News desde 2011, o programa irá para a TV aberta em 2021. Há 27 anos no ar, Manhattan Connection foi anunciado como nova atração da TV Cultura. De acordo com o comunicado da emissora, divulgado nesta segunda-feira de 23, o programa entrará na grátis televisiva em 2021. A primeira edição, feita em 1993 no canal GMT, já contava com as presenças de Lucas Mendes e Caio Blinder. Diogo Maynardi entrou em 2003. Posteriormente, Ricardo Amorim e Pedro Andrade se somaram ao grupo. Também participaram Nelson Mota, Lúcia Guimarães, Arnaldo Jabor e o saudoso Paulo Francis. Desde 2011, a Globo News exibia Manhattan Connection e anunciou neste 2022 que não irá produzir novos Brasil. Na sua origem, ainda antes da popularização na internet da TV Cultura, o programa contava sobre o cotidiano de Nova Iorque para os brasileiros. Porto Feliz, no interior de São Paulo, tratou 100% da população com hidroxicloroquina e não teve nenhuma morte. Porto Feliz, cidade que teve prefeita eleito com 92,1% dos votos, tratou 100% da população com hidroxicloroquina e não teve nenhuma morte. O resultado do primeiro turno das eleições está, de certa forma, fazendo com que uma história lá de julho voltasse a ser citada na internet. Trata-se do exemplo da cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo, em relação ao combate ao chorão a virus. De acordo com textos que circulam online, a cidade, que reelegeu o atual prefeito com 92,1% dos votos, teve 100% da população tratada preventivamente com hidroxicloroquina e, por isso, seria um exemplo ao país todo no combate ao chorão a virus. Confia a mensagem que circula online. O prefeito de Porto Feliz, São Paulo, cidade de referência no combate ao Covid-19, cidade onde 100% da população foi tratada preventivamente com hidroxicloroquina, obtendo êxito extraordinário. Nenhuma morte de Covid-19 foi registrada na cidade depois que se iniciou o tratamento. Este prefeito foi reeleito com 92,1% dos votos. Porto Feliz, em São Paulo, tratou 100% da população com hidroxicloroquina e não teve nenhuma morte. A mensagem se espalhou muito na internet e ajudou a reforçar o pensamento, não comprovado cientificamente, de que o tratamento profilástico da hidroxicloroquina seria capaz, ou melhor, seria eficaz contra a Covid-19. Porém, as informações relacionadas à cidade de Porto Feliz são falsas. Antes de falar do caso específico, precisamos reforçar o que já falamos diversas vezes. Apesar da hidroxicloroquina ser alardeada com uma suposta cura da Covid-19, não há comprovação científica de que o remédio seja eficaz no combate à doença. Ao contrário, há estudos publicados em revistas científicas de renome que mostram que o remédio não é eficaz e ainda por cima pode causar efeitos colaterais. Quando falamos de um remédio que não tem eficácia comprovada e ainda por cima pode causar problemas de saúde, é claro que o uso preventivo, em outras palavras, sair tomando hidroxicloroquina sem ao menos ter contra a hidroxicloroquina não é recomendado. E ao contrário do que aponta a mensagem, Porto Feliz não fez isso. Como apontou a própria prefeitura, uma reportagem da agência pública, a cidade não distribui kits à população. A assessoria apontou que o remédio só é receitado em pacientes com a doença, que fizeram exames e avaliação de riscos de efeitos colaterais. A mesma agência, ou melhor, a mesma matéria da agência pública, derruba a segunda tese apresentada na mensagem de que ninguém morreu após o início da adoção do tratamento contra o Chironvirus com a hidroxicloroquina. Na época da publicação, em outubro de 2020, 13 pessoas haviam morrido por causa da doença na cidade, que tem 53 mil habitantes. Ao olhar o boletim epidemiológico da cidade, vimos que há o registro de 15 mortos pela doença. As duas publicações derrubam a tese já admitida de que Porto Feliz zerou as mortes com o cloroquina. Resumindo, a história que aponta que Porto Feliz tratou 100% da população de hidroxicloroquina e que ninguém morreu por Covid-19 na cidade é falsa. Trata-se de mais um boato relacionado a fármaco, que não é indicado para tratamento de Chironvirus que circula na internet. ANVISA LIBEROU IVERMICTINA E MUDOU DOSE PARA TRATAR A COVIL-19 A ANVISA LIBEROU A IVERMICTINA PARA O TRATAMENTO DA COVIL-19 E MUDOU A DOSAGEM NECESSÁRIE PARA O MEDICAMENTO LATAL NOCHRONVADES. Estamos há 6 meses convivendo com a pandemia da Covid-19. Neste período, muitas informações falsas já foram desmentidas. Algumas delas falavam sobre o medicamento dos pulmonarosos para combater a Covid-19. Boatos que, por sinal, tivemos de desmitir mais de uma vez. Ao caso de hoje, um vídeo de médicos que defendem o uso da Ivermictina no combate a Covid-19 tem circulado junto com a informação de que a ANVISA LIBEROU O MEDICAMENTO E MUDOU A DOSE. O título dá a entender que a ANVISA liberou fármaco para o combate a Covid-19 e que mudou a dose necessária para o tratamento contra o Chironvirus. A mensagem circulou muito na internet com o título de ANVISA LIBEROU A IVERMICTINA E MUDOU A DOSE e acabou sendo suscitada por comentários que apontam que a dose para o tratamento esteja de ser dobrada por causa de estudos e que o vídeo está sendo censurado. Agora vem cá, será que a ANVISA LIBEROU A IVERMICTINA E MUDOU A DOSE PARA TRATAR A Covid-19? O que não faltaram foram pessoas encantadas com o fato novo que está sendo compartilhado em relação ao Ivermictina. O grande problema nisso tudo é que a ANVISA LIBEROU A RENERTE para o tratamento da Covid-19 e tampouco está recomendando qualquer dose para o tratamento contra o Chironvirus. Como foi falado anteriormente, não há comprovação de que a Ivermictina seja eficaz contra a Covid-19. A confusão em relação ao eficácia do fármaco se deu porque em estudo in vitro, lá no início da pandemia, a Ivermictina foi capaz de matar o Chironvirus. Porém, a dosagem do medicamento capaz de combater a doença ultrapassa entre 50 e 100 vezes o limite considerado seguro para o seu mundo. A própria OMS aponta que o remédio não é eficaz contra a doença. Aliás, a Organização Mundial da Saúde ressalta que apesar de alguns medicamentos terem se mostrado eficazes contra alguns sintomas, não há um remédio que cure a doença. Ou seja, falar que a Ivermictina é capaz, contra o Covid-19, é no mínimo desafiar sem comprovação o que as autoridades de saúde pregam sobre a doença. E como é de se imaginar, Anvisa não fez isso. A mensagem do questão surgiu após a decisão da Anvisa de suspender a necessidade de retenção da receita para a compra do médico. A decisão de exigir receita para a compra da Ivermictina foi estabelecida em julho. Na época, a decisão tinha como objetivo coibir a compra indiscriminada de medicamentos e a agência deixou bem claro que não havia provas da eficácia do fármaco contra o Covid-19. A decisão foi de fato modificada em setembro, por não ter sido encontrado qualquer indício de desabastecimento do remédio. Porém, não há qualquer indústria da Anvisa para que o remédio seja tomado para combater o Covid-19. Na nota que anuncia a liberação, não há qualquer informação sobre o uso do remédio contra o choronavirus ou mesmo recomendação de dosagem. Na realidade, toda informação sobre dosagem está no vídeo e muitas pessoas que estão nele não representam a Anvisa. Ao contrário do que muitas pessoas estão pensando, a Anvisa não liberou a Ivermictina para o tratamento do Covid-19 e muito menos falou em nova dosagem da medicação. Assim como a OMS, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária não recomenda o remédio da Anvisa. A Argentina está conseguindo é um vídeo sobre a Covid-19 que hackeará o seu telefone. Está circulando no WhatsApp um vídeo sobre a Covid-19 chamado Argentina está conseguindo. Não abrem nem vejam porque ele vai hackear o seu telefone em 10 minutos. A pandamemia da Covid-19 não ocasionou apenas boasso na categoria saúde. O tema choronavirus também invadiu outras editorias como, por exemplo, política e tecnologia. O caso de hoje é mais uma fake da segunda categoria citada. Trata-se de um falso positivo sobre um vídeo que saiu segundo a Anvisa. Mensagens em redes sociais apontam que hackers estão espalhando um vídeo chamado A Argentina está conseguindo o que seria sobre a Covid-19 e a curva de infecção no país visto. O texto aponta ainda que o arquivo vai hackear o seu telefone em 10 segundos e que a CNN avisou sobre isso. Confia a mensagem que circula online. No WhatsApp começará a circular um vídeo que mostra como a curva de Covid-19 está se achatando na Argentina. O vídeo o melhor. O arquivo se chama Argentina está conseguindo. Não abra nem veja. Ele hackeará seu telefone em 10 segundos e não poderá ser interrompido de forma nenhuma. Passe as informações para sua família e amigos. Agora eles também deram isso na CNN. Será que a Argentina está conseguindo? É um vídeo sobre a Covid-19 que hackeará seu telefone? O seu? A mensagem circulou com muita força na internet e causou muita preocupação às pessoas. Principalmente entre usuários do WhatsApp. Só há uma questão nisso. O alerta que está realizando é falso. Não existe vídeo nenhum sobre a Argentina que foi criado por hackers para engadir seu telefone. Na realidade essa história de vídeo chamado Argentinos está conseguindo nada mais é do que uma nova versão de um velho boato que circula online. O da ameaça do vídeo que hackeia o seu celular. Em todos os casos, a explicação para o fake é a mesma. Não há como hackear o WhatsApp apenas com arquivos de vídeo, MP4 por exemplo. E os alertas que circulam na mensagem são, via de regra, de vídeos que não existem. Temos até um vídeo genérico que explica esse quadro. No basso.org esse tipo de fake já são vídeos de prisões de políticos, prisões de Aécio, de Lula, de Temer, etc. Coisas sem sentido. Mariana em a caneca, dança do papa, ventiladores cancerígenos, etc. E também já usou o tema Argentina em Chorona Biles. Ou seja, além de falsa, a mensagem é abatida. Resumindo, se você vir uma mensagem alertando para um vídeo chamado A Argentina está conseguindo, pode ficar tranquilo, de boas. O vídeo não existe. Não há via de regra, forma de um arquivo de vídeo, hackear o WhatsApp. E a mensagem é um fake já manjado na internet. Moador de Edimburgo faz registro raríssimo, esquilo albino. O Moador de Edimburgo, que fica na Escócia, fez um registro raríssimo. O de um esquilo albino, no jardim da sua casa. Richard Waugh, de 51 anos, ficou tão maravilhado com a descoberta que bolou uma estratégia para não perder o animal de vista. O desenvolvedor de software, disse que agora havia criatura em comum, que ele apelidou de Lexi algumas vezes por semana. Ele até começou a espalhar nozes para que Lexi apareça para o lanche, contou a reportagem do Telestaur. O roedor é completamente branco, exceto pelas orelhas, nariz e patas, que tem um tom rosa. Esquilos albinos têm problemas de visão e audição, que tornam bem difícil a sobrevivência deles em ambientes selvagens. O albinismo é uma condição que afeta apenas 1 em 1 milhão de esquilos e cinzentos, e estima-se que haja apenas 50 no Rio de Janeiro. Richard postou no Facebook, no último sábado de 21 de novembro, uma foto de Lexi. Um vizinho, John Cole, disse também ter avistado um incomum animal. E a última do Jornal André Moim, o Jornal. Cheio de notícias, até o fim. Papagaio mal criado Um homem comprou um papagaio, mas quando chegou em casa foi aquela decepção. O papagaio resmungava, reclamava e xingava o dia inteiro. O dono tentou amansar o louro, lendo poesia e tocando música clássica, mas não teve jeito. Passou a gritar, bater, ameaçar, mas o papagaio ficava pior e pior. No momento de fui, o dono pegou o papagaio e jogou dentro do freezer. O papagaio começou a xingar de tudo quanto era nome, mas subitamente, menos de 20 segundos depois, calou-se sem terminar o último paladão. Pensando em ter matado o papagaio, o dono abriu a porta do freezer e o louro começou o discurso. Sei que meu linguajar tem sido mais do que inapropriado a este ambiente familiar e que a minha atitude não condiga a atenção do que o senhor tem me dado. Gostaria de apresentar minhas sinceras desculpas e colocar que daqui em diante me portarei adequadamente. Ah, isso é muito bom mesmo. E o louro, quase só me perguntou. Só por curiosidade, o que foi que o frango fez? E com essa, eu venho. Muito obrigado pela companhia e pela audiência, o Jornal Demorim, edição de terça-feira 24 de novembro e quarta-feira 25 de novembro de 2020, se Deus quiser, e os anjos vão permitir. Tchau, pessoal. A gente se vê por aqui. Melhor dia da vida de vocês, abençoados e abençoadas. A cobertura angelical com vocês. Assim é, abapai. Nós não somos os criadores do universo, mas com certeza, ó, são os filhos do grande criador. Fui! Fui! Aliás, antes, eu coloquei essa gravata, essa blusa e essa gravata do Antisport porque eu tinha acabado antes de almoçar, tá, gente? É isso. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto